Estudar e conhecer a Palavra de Deus nos fortalece para enfrentar os desafios de nossa vida. A cada domingo, de norte a sul do país, adultos, jovens e crianças aprendem os valores do Reino de Deus na Escola Dominical. Uma forte unidade se firma cada vez que, juntos, compreendemos as Escrituras Sagradas. Famílias inteiras são edificadas porque estão comprometidas em aprender sobre a Bíblia, o Livro de Deus. Este é o legado que deixaremos para nossos filhos, o amor à Palavra de Deus. Com esse objetivo, estudaremos no segundo trimestre nas lições bíblicas de adultos da CPAD sobre relacionamentos em família, superando desafios e problemas com exemplos da Palavra de Deus, comentada pelo pastor e escritor Elienai Cabral. O bem mais precioso que Deus nos deu nesta terra é nossa família. Cuide dela, estude a Palavra de Deus em família e veja os bons frutos de uma vida dedicada ao Senhor. Adquira sua revista e venha para a Escola Dominical. Lições Bíblicas Adultos, um produto com a qualidade CPAD. Aqui você encontra conteúdo com base bíblica, comentários de estudiosos com larga experiência na área de educação cristã. Ao longo da lição, utilize os recursos disponíveis para ampliação de seu conhecimento. E a CPAD dispõe de um currículo de escola dominical completo para sua igreja. Bíblico, didático, pedagogicamente adaptado a todas as faixas etárias e ricamente ilustrado. Visite uma de nossas livrarias localizadas em todo o país. Tem uma aí bem perto de você. Ou acesse cpad.com.br e peça de onde você estiver. E você ainda pode fazer seu pedido por telefone 0800 021 7373. Também disponível em todas as livrarias evangélicas do Brasil. CPAD, a editora da Escola Dominical. ås.com.br e peça de onde você estiver. Com a primeira. Subsídios. Lições Bíblicas Adultos. Lição 1. Quando a família age por conta própria. Louvamos ao Senhor o privilégio que temos de cumprimentar a todos os professores e superintendentes, bem como líderes de modo geral na igreja, que trabalham com a Escola Dominical. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor e queremos dizer-lhes da alegria de poder compartilhar, mais uma vez, uma revista de Escola Dominical que traz um assunto da maior importância. E a grande bênção de tudo isto é de que o assunto sobre a família sempre foi trazido porque a casa sempre se preocupou em fazer com que as famílias na igreja fossem abençoadas e orientadas biblicamente na sua administração. E desta feita, a sugestão dada para os assuntos sobre família foram diferenciados. Por isso que o tema geral é relacionamentos na família. Porque envolve assuntos referentes aos problemas do cotidiano familiar. Por isso nós vamos tratar de vários temas para poder transmitir aos irmãos alguns cuidados e a administração de cada professor seja uma benção de tal forma que alcance as famílias de um modo geral. E a primeira lição tem como título quando a família decide agir por conta própria. Vocês podem ver que pelo próprio tema a indicação é de tratar de assuntos da vida íntima das famílias. da vida interna das famílias. E é por isso que nós vamos tratar e ensinar relacionamentos quanto à comunicação conjugal, quanto aos problemas de ordem, de rebelião, de ciúmes, de mentira, de mágoas, de má administração familiar. E esta, ela retrata, na verdade, a história de uma família em especial. E nós vamos falar sobre isto, quando a família decide agir por conta própria. Na nossa, no nosso pensamento sugerido, ou seja, na verdade prática que nós oferecemos, na revista você vai encontrar a seguinte colocação. Quando o ser humano se precipita a respeito dos planos de Deus, as consequências dessa ação são inevitáveis. Eu coloquei ainda um pouquinho mais, dizendo, quando interferimos nos planos de Deus, temos que arcar com as consequências da nossa precipitação. Muito bem. A partir daí, nós temos uma leitura bíblica que é muito interessante a gente levar em conta. Encontrou-se no livro de Gênesis, no capítulo 12, de 1 a 3, e depois no capítulo 16, de 1 a 5. Eu vou ler, porque é importante nós pensarmos e avaliarmos todos os conceitos que vamos aqui compartilhar com os irmãos, baseados no texto bíblico. E no capítulo 12, versículo 1, diz logo assim. E abençoarei os que te abençoarem. E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. No capítulo 16, versículo 1, em diante diz. Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. E ele tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sarai a Abrão. Eis que o senhor me tem impedido de gerar. Entra, pois, a minha serva. Porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sarai. Assim tomou Sarai, mulher de Abrão, a Agar egípcia, sua serva. E deu-a por mulher a Abrão, seu marido, ao fim de dez anos que Abraão habitara na terra de Canaã. Versículo 4 diz mais. E ele entrou a Agar, e ela concebeu. Vendo ela que concebera, foi sua senhora desprezada aos seus olhos. Então disse Sarai a Abrão, meu agravo seja sobre ti. Minha serva puso em teu regaço. Vendo ela agora que concebeu, sou menosprezada aos seus olhos. O senhor julgue entre mim e ti. Notem só, pela leitura, de dois tempos distintos aqui, na vida de Abrão. Logo depois que saiu da terra de Ur dos Caldeus. Nesta revista do segundo trimestre, nós vamos tratar de alguns assuntos atinentes à família. Mais especificamente, sobre os problemas típicos da vida interna de cada família. São problemas de comunicação conjugal, problemas de ciúmes e porfias. Problemas de prática da mentira nas relações familiares. Problemas de mágoas e traições conjugais. E outros problemas mais. E nós temos uma história singular na Bíblia. Que é a história de Abrão e Sarai. Eles eram um casal que se amavam profundamente. Mas que tiveram alguns entraves com os quais eles não souberam lidar com sabedoria. A história de Abrão e Sarai, desde que saíram de Ur dos Caldeus, para obedecer ao chamado de Deus. Especial. Foi uma história distinta no mundo em que ele vivia. A cidade de Ur era uma cidade importante da Suméria, no mundo antigo. Que desenvolvia uma religiosidade pagã muito forte. E Abrão não era de etnia sumeriana. Mas de etnia semítica. Mesmo assim, viveu naquele lugar. A cultura da região era uma cultura diversa. E o pai de Abrão, Tera, servia aos deuses sumérios. Porque era um homem muito interesseiro nas coisas materiais. Entretanto, no meio daquela diversidade pagã, Deus, em sua presciência, escolheu o filho de Tera. Homem pagão. Para revelar-se a ele. E de modo seletivo, torná-lo o pai de uma nova nação que representaria os interesses de Elohim Adonai. Isto é, o Deus Todo-Poderoso, invisível e criador do universo. E nessa história, todos os incidentes contribuíram para que o projeto de Deus fosse realizado na vida de Abrão e Sara. Mesmo que esse projeto levasse muitos anos para a sua efetivação, vários desses incidentes contribuíram para esse projeto divino. Abrão, por exemplo, era o homem que preenchia os requisitos do plano de Deus. Abrão e Sarai, na verdade, não conseguiam ter uma ideia naquele tempo da dimensão enorme desse projeto. Mas ele, Abrão, de modo especial, entendeu que da sua semente, por promessa do Senhor, germinaria a multiplicação de uma geração especial que serviria a Deus. Abrão e Sarai exerceram fé, tanto que saíram juntos da terra de Ur dos Caldeus, mas não podiam ver, entender a dimensão temporal do cumprimento dessa promessa. Sarai, a esposa amada de Abrão, descobriu que era estéril e não podia ter filhos. Está lá em Gênesis 16 e 1. Mas havia uma promessa que um dia haveria de realizar-se. Ora, como é que essa promessa se realizaria? Diz o texto literalmente, Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos. Sarai, a despeito de ser uma esposa fiel e temente a Deus, que concordava em tudo com Abrão, ela não acreditava que pudesse, em algum dia, engravidar e dar a Abrão o filho da promessa. Quando chegou um determinado tempo, ambos já estavam avançados em idade. Mais de 20 anos haviam se passado. E ela sabia que fisicamente não podia ter mais filhos. Entretanto, nós vamos descobrir no capítulo 16 que por causa da incredulidade de Sarai, Abrão tornou-se impaciente com a situação com que sua mulher Sarai lhe importunava com a ideia de que Deus não iria cumprir a promessa por meio lógico, por meio dela, do seu ventre. Sarai tentou convencer a Abrão e entendeu que deveria dar uma ajudazinha a Deus no cumprimento da promessa. Está lá em Gênesis 16, de 1 a 4. Então ela propôs a Abrão e o convenceu de gerar esse filho desejado através de sua serva H. Disse ela a Abrão de que, por esse modo, ele, Abrão, não ficaria sem um filho para torná-lo o herdeiro da promessa. Abrão, contrariado com a promessa de Sarai, acabou concordando com a ideia de que, certamente, Deus lhe daria esse filho através da serva H. Lamentavelmente, tristemente, Abrão e Sarai abandonaram a confiança plena em Deus e a dependência dele em suas vidas a partir dessa ideia. Sarai combinou com o H. Ela aceitou a proposta até que deitou-se com o Abrão e engravidou e teve um filho. E esse filho passou-se a chamar-se de Ismael. Depois de algum tempo, já no capítulo 18, o senhor volta a falar com Abrão. E o senhor reitera a promessa de um filho através de Sarai. Abrão recebeu uma visita especial de três homens especiais. Uma verdadeira teofania, vamos dizer assim, porque Abrão ouviu a voz desses três homens e um deles chefiava esses três homens que vieram até ele e lhe falaram. Mas Sarai estava escondida para não ser vista por esses três anjos. e ela ouviu a repetição da promessa. Mas ela, quando ouviu, ela riu-se, diz a Bíblia. Os anjos que ouviram e perceberam o riso incrédulo de Sarai, disseram a Abrão, haveria alguma coisa difícil ao senhor? E então reitera a promessa ao tempo determinado, tornarei a ti por este tempo da vida e Sarai terá um filho. Ora, percebam isto. No capítulo 17, ela riu-se e não acreditou que seria ela mesma e que do seu ventre nasceria o filho da promessa. e o senhor por causa da sua incredulidade também mudou o seu nome de Sarai para Sara. Sua lógica lhe dizia que humanamente seria impossível, mas na lógica de Deus os milagres acontecem. No capítulo 17, versículos 5 e 15, nós temos a narração bíblica que diz que Deus já havia mudado os nomes de Abraão para Abraão, que significa pai de uma multidão e nesse período ele já tinha 99 anos de idade e também o nome de Sarai para Sara que tinha 90 anos de idade. quando chegamos quando chegamos ao capítulo 21 o milagre acontece porque Sarai milagrosamente engravida e de todo esse enredo histórico nós queremos enfocar especialmente as atitudes precipitadas de Abraão e Sarai ao decidirem não esperar o cumprimento da promessa de Deus os dois lamentavelmente deixaram de lado a confiança na promessa de Deus passaram a agir por conta própria querendo ajudar a Deus no cumprimento da promessa de terem um filho o fato é que ambos Abraão e Sarai deixaram de ouvir a Deus e passaram a ouvir a voz do seu coração enganoso mas Deus fez promessas a ele começou lá com 75 anos de idade e nesse período desde que ele saiu de Ur dos Caldeus Abraão experimentou algumas emoções ruins experiências más que o levaram ao estresse emocional em primeiro lugar pelo fato dele ter permitido que o sobrinho Ló e sua família o acompanhassem em sua peregrinação de fé depois de algum tempo de guerra com alguns reis da região e depois de tê-los vencido Abraão vinha de uma jornada de conquistas e vitórias pessoais desde que havia saído de Ur dos Caldeus e depois em Arã o casal Abraão e Sarai não havia ainda gerado o filho e Deus no capítulo 15 repete a promessa de um herdeiro de sua semente para a qual passaria o fruto de suas conquistas e riquezas no capítulo 12 no capítulo 12 Abraão tinha 70 anos de idade quando Deus lhe repete a promessa no capítulo 15 Abraão já tinha 99 anos e Sarai tinha 90 anos de idade eram passados 30 anos e Deus volta a falar da promessa de um filho que seria gerado pelo casal a grande verdade é que Abraão sentiu-se frágil ante o desafio que eles tinham ainda pela frente depois de haver conquistado tantas riquezas materiais Abraão ainda não tinha para quem deixar toda essa herança por um momento de fraqueza de sua fé a promessa parecia nula e impossível de acontecer Abraão imaginou que uma vez que o tempo passava e ele Sarai não teria um filho desejado só restaria o que? Tornar herdeiro seu fiel mordom Eliezer Deus então desfaz a preocupação do coração de Abraão dizendo-lhe mais uma vez não temas Abraão e ele procura fazer com que Abraão vislumbrasse o seu futuro reafirmando que o seu herdeiro seria um nascido de sua própria casa Deus reafirmou a promessa Abraão em Sarai Deus reafirmou e é bom que a gente aprenda uma coisa aqui Abraão ainda faz alguns questionamentos com Deus acerca desse filho porque a fé do velho patriarca estava em crise para ver a realização daquele sonho realizado uma vez que Sarai continuava estéreo e não dava qualquer sinal de gravidez até porque ela já tinha 99 anos de idade deixa eu lhes dizer uma coisa que pode ser ensinada aos seus alunos às vezes nós somos bloqueados por dúvidas e angústias quando não conseguimos ver pela fé a operação do sobrenatural mesmo assim o nosso Deus é aquele que vai muito além das nossas perspectivas humanas e o velho Abraão alimentado com as dúvidas de sua esposa Sarai não conseguia ver pela fé a realização daquele sonho do filho gerado parece incrível mas Abraão um homem de fé de repente parece ter estagnado na sua fé mas Deus não desistiu de Abraão porque ele conhece particularmente cada pessoa e Deus sabia das fraquezas de Abraão nos seus sentimentos pelo contrário o Senhor revelou o seu amor para com Abraão identificando-se com ele e dizendo-lhe eu sou Javé ou Javé está lá em Gênesis 15 e 7 e por esse modo Deus estava afirmando a Abraão que suas promessas tem base no seu caráter perfeito o homem é falível mas Deus é infalível a Bíblia declara em números 23 19 que Deus não é homem para que minta nem filho de homem para que se arrependa porventura diria ele e não o faria ou falaria e não o confirmaria é isso que nós aprendemos se você ler lá no Salmo 145 versículo 13 1 Coríntios e versículo 9 você vai se deparar com a palavra bíblica dizendo que o Senhor é aquele que cumpre a sua palavra no texto de Gênesis 16 13 a 15 Deus revelou a Abraão o futuro de sua posteridade e tudo que ele deveria fazer era transmitir essa mesma confiança a sua mulher Sarai mas ele não fez como deveria ele não fez como deveria o tempo estava passando Sarai entendeu que deveria fazer alguma coisa que contribuísse com o plano de Deus e os dois acabam interferindo no plano de Deus para as suas vidas há um texto do apóstolo Paulo Romanos capítulo 12 versículo 2 que diz assim para que experimenteis qual seja a boa agradável e perfeita vontade de Deus Deus já havia revelado a sua vontade para Abraão e Sarai mas os dois tiveram dificuldade em assimilar plenamente essa vontade divina em suas vidas os dois de fato vacilaram na fé e os dois eles tomaram atitudes precipitadas erradas algumas vezes quando resolve tomar o caminho do Egito pela primeira vez Abraão não perguntou a Deus não levantou um altar de sacrifício ao Senhor ele agiu por conta própria ao não consultar a Deus e tomar o caminho do Egito ele na verdade tomou um caminho fora da vontade de Deus e para sobreviverem naquela terra estranha Abraão ainda cometeu outras falhas como usando de dissimulação de mentira para esconder a verdadeira identidade de Sarai que era uma mulher bonita o caminho fora da vontade de Deus eu vou repetir isso o caminho fora da vontade de Deus induz aos caminhos tortuosos e pecaminosos Tiago no novo testamento escreveu o seguinte no capítulo primeiro versículos 14 e 15 ele disse assim mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência depois de havendo a concupiscência concebida concebido dá à luz o pecado e o pecado sendo consumado gera a morte vejam só Abraão se deixou levar pela própria cabeça e usou a via da dissimulação para entrar no Egito passando uma imagem mentirosa de que Sarai era sua irmã e não sua esposa outro sim depois de algum tempo no capítulo 15 Abraão é um homem de fé mas no capítulo 16 a situação muda completamente porque Abraão preferiu ouvir a voz de sua mulher e não a voz de Deus e o texto diz em 16 e 2 de Gênesis e ouviu Abraão a voz de Sarai a verdade é que Abraão aquietou-se diante da reclamação de Sarai e preferiu aceitar o argumento dela de não acreditar no milagre de ambos gerarem um filho conforme a promessa os dois deixaram a lógica da fé e se apegaram a lógica meramente humana deixa eu lhes dizer o seguinte discutir os desígnios de Deus e querer arrasoá-los significou na verdade para Abraão e Sarai um desvio da vontade de Deus foi o que aconteceu com ambos tomaram a decisão precipitada interferindo no plano original de Deus Sarai tentou ajudar eu poderia dizer muito mais coisas aqui mas não temos tempo para tanto e quero passar o essencial de tudo isso aqui para vocês vejam só o que nós temos mais à frente nós vamos aprender uma liçãozinha interna para a vida conjugal na vida conjugal é importante que o casal crente aprenda sempre a consultar a Deus sobre determinadas decisões Abraão como líder da casa foi fraco e carnal quando ele deveria convencer sua mulher a esperar em Deus porque Deus cumpre sua palavra e as consequências disso diz que Agar engravidou e ao engravidar ela provocou um conflito familiar que permanece até os dias atuais Abraão não soube ser firme com sua mulher Sarai para convencê-la a esperar em Deus ele acabou sendo conivente com os argumentos de Sarai de que a serva Agar poderia dar o filho herdeiro como se fosse seu próprio filho a precipitação acabou criando conflito entre Abraão e Sarai provocado pela nova situação a que foi submetida a serva Agar e o que que aconteceu discórdia e desarmonia suscitaram uma situação instável dentro da casa de Abraão Agar sentindo-se privilegiada por sua situação dentro da casa de Abraão visto que ele estava dando atenções especiais para com Agar por causa do filho no seu ventre e isto provocou o que provocou ciúmes de Sarai Sarai então sentindo-se menosprezada começou a hostilizar Agar e Agar sentiu-se humilhada essa situação ficou insustentável dentro de casa e Abraão foi fraco na hora de ser firme depois de toda experiência com Deus e de ouvir as promessas divinas para sua vida pessoal e familiar Abraão foi fraco e carnal não teve firmeza no momento de persuadir Sarai antes da decisão sobre ter esse filho com Agar a confiar em Deus e em suas promessas agora o que nós vemos no fundo de tudo isto o resultado de tudo isto é de que Sarai tinha uma apreciação errada e equivocada acerca de Deus é por isso que ela usava o argumento para Abrão ora o senhor me tem impedido de gerar ora essa expressão parecia estar afirmando que Deus havia falhado com ela em torná-la apta para gerar um filho seu coração carnal a fez desprezar a fé ele afastou-se do lugar da absoluta dependência de Deus e preferiu decidir por si mesmo usando agar como meio para o cumprimento da promessa ao final de tudo nós temos a grande lição do ter e o esperar Sarai não soube esperar em Deus essa que é a verdade e por causa disso os dois se afastaram da dependência de Deus mas ao afastarem-se da dependência de Deus não conseguiram evitar as consequências desastrosas que experimentaram agar engravidou teve o filho que abrão sonhava ter mas provocou o conflito familiar histórico entre abrão e Sarai entre Sarai e agar posteriormente o conflito alcançou os filhos de ambos Ismael e Isaac e muitos conflitos são gerados hoje nos lares por atitudes precipitadas da parte dos cônjuges a consequência dessa precipitação de abrão permanece até o dia de hoje com as sementes de Ismael e de Isaac ou seja de judeus e árabes sempre se conflitando politicamente e também se conflitando militarmente é lamentável ver tudo isso aí mas foi isso que aconteceu tenha cuidado para nunca tomar decisões por conta própria sem consultar a Deus essa essa é a essência do ensino dessa lição para ser ensinada aos nossos alunos Deus abençoe vocês em nome de Jesus Deus abençoe abençoe Se inscreva no canal.